LS2 chegando pra representar Sou o terror, linha de frente, mais um sobrevivente Um louco, pirado de argumento consistente Eu falo pela minha gente, muito abafado pela opressão Quem domina a fita é Ricardo Bat, meu irmão Com consciência e atitude, botando pra quebrar A rima é minha arma e munição não vai faltar A bordo excluído tá falando mais alto É um hip hop em forma de assalto, roubando tua atenção Não pelo visual, mas sim pela atitude Pela moral do negro eu tenho a capoeira no asfalto Um skate, na parede um grafite, no salão um break Coisa desse tipo, a escola não me ensina Eu atendi tudo nas ruas, sem sair da rima No movimento, hip hop, me conscientizou Me deixou mais crítico, me politizou Encorajado pra lutar pelo meu ideal Maluco consciente, não paga pavô Paradinha, encher linguiça e mostrar o outro lado O brasileiro tá morrendo por causa de um salário Pra poder comer arroz com feijão Enquanto uma minoria tem o que quer na mão O conceito de igualdade é totalmente diferente Quem sabe no dia a dia é gente da gente O rap é a voz do povo, é o luto da favela Pura é a realidade, eu faço parte dela Não posso deixar quieto, não vou ignorar Seguro o veneno escorpião, já vai ficar Periferia, hip hop, fosse união Instinto, coragem, amor pelo irmão Periferia, hip hop, fosse união Instinto, paz a mão no coração Nunca fiz aula de canto, minha voz não é bonita Transmito mensagens em cima da rima O rap é a voz do povo, é a voz do povo Se ficar o bicho pega, não é um jogo Liberta-se na moral, sem vacilação A tendência é crescer e o sistema ir pro chão Só a voz do drogado, viciado ladrão Da prostituta de esquina ou do menino Sem irmão, sem pai nem irmão Uma vida de desgosto Viajando na cola, vai pro fundo do poço Na boca das drogas, tá entrando dinheiro Quando o cantinho enriquecia, eu já era parceiro Overdose inevitável, vira um cubo de gelo Só mais que palavras, eu faço apelo Não tem trabalho, tá faltando um emprego Um menino com fome, o pai sem dinheiro Que lugar é esse, parece um pesadelo Brasil, Brasil, país de descer o mundo A força e o martelo, pra derrubar o muro Da hipocrisia, da ignorância Da injustiça, da fome e da venança E se eu me engano, uso a liberdade de expressão Um dos poucos direitos que temos como cidadão E usar não vai, pra tirar o caralho Nesse jogo, sou carta fora do baralho Enquanto houver injustiça, o martelo vai bater A força vai cortar o hip hop e crescer Nos retos, nas vielas, na periferia O raio-x do Brasil, mostro dia a dia Agradeço a Deus por nunca nos esquecer Ele olha pra mim e também pra você Um mundo de trevas, cheio de maldade Te dou o passaporte, faça sua viagem Mas meu irmão, preste atenção Pisarás com o pé, a serpente e o leão Leão, leão Periferia, hip hop E a força e união Instinto, amor pelo irmão Periferia, hip hop E a força e união Instinto, coragem Amor pelo irmão Periferia, hip hop E a força e união Instinto, faz amor no coração Valeu, Daniela Pestale Obrigado pela inspiração JA Estúdio Sinônimo de tecnologia 100% digital